Muitas pessoas se preocupam em ter, poucos se preocupam em ser. Quando nossa felicidade está baseada no que temos, é fácil perdê-la. Quando está baseado no que somos, ainda que nos falte, somos menos afetados. O capítulo 8 do livro de Provérbios é dedicado a falar da importância da sabedoria em relação a posses materiais. O verso 11 declara Para a Bíblia, ser sábio é o maior tesouro que alguém pode acumular nesta vida. Afinal, o caráter é o único bem cultivado neste mundo que levaremos para a eternidade. Refletindo sobre a diferença entre a reputação baseada no que temos e o caráter que possuímos, o teólogo William Hessem Davis compôs o seguinte poema intitulado Reputação e Caráter. As circunstâncias em que você vive determinam a sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. A reputação é o que se supõe que você seja. O caráter é o que você é. A reputação é a fotografia. O caráter é o rosto. A reputação vem sobre você de fora. O caráter cresce de dentro. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. O caráter é o que você tem quando vai embora. A sua reputação é conhecida em uma hora. O seu caráter não aparece em um ano. A reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida. A reputação cresce como um cogumelo. O caráter cresce como um carvalho. Uma única notícia de jornal dá a sua reputação. Uma vida de trabalho dá o seu caráter. A reputação fará você rico ou fará você pobre. O caráter fará você feliz ou fará você miserável. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus.